A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos celebrar os 80 anos do pianista e compositor Hamilton Godoy, criador do Zimbo Trio e da Escola de Música Clã. Ele está lançando um disco que fala diretamente com a sua memória afetiva, interpretando nove faixas de grandes nomes da música erudita e brasileira. Uma conversa histórica sobre o seu trabalho, o ensino da música, os pedidos de Tom Jobim e Camargo Guarnieri e o piano brasileiro. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje é muito legal receber Hamilton Godoy comemorando, celebrando 80 anos de vida com o disco, cara. O homem não para de trabalhar 80 anos lançando o disco do jeito que ele quis, lançou com o repertório que ele escolheu. É um prazer, mais uma vez, falar com o Hamilton Godoy. Ele que deu show quando esteve no estúdio com a gente, tocou no piano mais ou menos, que a gente arrumou para ele, mas ele, na boa, deu uma aula de piano, mostrou como é que é o erudito e o popular. Deu um curso para todo mundo, não é? Porque também é professor Hamilton Godoy. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo, viu, Hamilton? Eu que agradeço você sempre junto com a gente, prestigiando a gente aí. Muito obrigado, viu? É muito legal saber que você está lançando o disco, né? Não é comemorativo só dos 80 anos, né? É uma celebração da música que você sempre homenageou com o seu talento. Isso que é muito legal, a gente gosta de saber. Antes da gente começar a falar um pouquinho do disco, nós vamos ouvir o disco inteiro. A gente vai ouvir faixas aqui, eu vou chamando, né? E a gente vai ouvindo o disco, vai ser muito legal. Mas antes da gente falar do disco, eu queria que você fizesse uma reflexão comigo aqui. O ano passado começou, você esteve no estúdio antes da pandemia com a gente, teve um show no Itaú Cultural, não foi? Foi no Itaú Cultural que eu assisti o show, é lindíssimo, né? E aí estava tudo certo. Aí, março do ano passado, chegou a pandemia, um impacto mundial. Os músicos ficaram impactados também, porque pararam de fazer show e você estava fazendo show, né? Continuando fazendo show. Mas tudo parou, nada parou. E para tudo, aí o artista fica sem trabalho, o artista fica deprimido porque não tem o que fazer, né? Ou tem dificuldades de se apresentar e tal. Que reflexão você faz desse tempo todo, né? Com a pandemia, a gente completou, vai completar aí talvez dois anos, né? Um ano e até o fim do... Começamos em março do ano passado, né? Não sei se vão completar um ano. Acho que já vai menos de dois anos. Mas um ano e seis meses, pelo menos, né? Esse fim do ano a gente está vendo se vai ter shows ao vivo ou não. Mas todo mundo está programando mais para o ano que vem, né? Então, qual a reflexão, Hamilton, que você faz desse tempo todo aí, né? Você que já viveu tantas coisas, tantas emoções, como diria o outro, viver um momento tão complicado. Pandemia, o músico não pode tocar, não pode sair de casa. Como é que você viu tudo isso, Hamilton? Bem-vindo mais uma vez. Foi um... Obrigado. Olha, um corte muito grande, né? Uma separação, por não dizer injusta, né? Com relação às pessoas que você costuma se relacionar. De uma hora para outra, fica todo mundo longe do outro, com medo. Primeiro de ficar doente, depois de poder ser um transmissor também, até inconsciente de saber muito. Pouco se sabia a respeito disso, né? A gente também, com a nossa escola, né? Que vinha funcionando bem. Tinha acabado de mudar o clã de um lugar para um lugar melhor. Aparelhamos, assim, a escola para poder receber uma quantidade até maior de alunos. Fizemos um investimento para adequar salas com o rigor que a gente gosta, inclusive de preparação sonora, né? De tratamento acústico, instrumentos novos. E aí, deu um baque desse, né? Foi um... Mexeu muito com a gente. Mexe com o interior, né? Você sabe que... Acho que todo mundo precisa do palco. O artista, ele se prepara para isso, né? A vida dele toda é uma preparação constante, né? Para um determinado momento, ele ir lá mostrar, né? Ter a satisfação de poder mostrar aquela verdade dele, né? O que está acontecendo agora, naquele momento, né? O que ele prepara, fez de novo? O que ele criou? O que ele compôs? O que ele arranjou? De uma hora para outra, pum, para tudo, né? E o que eu fiz? Eu fui... Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui muito estudioso. Na minha vida toda, eu me dedicava e me dedico, né? A ir para o instrumento. Dava, vinha dando aula normalmente. Com essa parada brusca, eu comecei a entrar naquele mundo meu, né? De compositores. Fui para os eruditos que eu gostava de tocar, né? O Bá passou a fazer parte do meu dia a dia, né? Eu sempre achei que ele é uma boa forma de você se equilibrar emocionalmente. Para mim, é muito bom. Para isso e também para o equilíbrio. Você coloca as coisas no lugar. Aí eu voltei a tocar suíte, que eu gostava. Tocava muita coisa de Bá quando eu estudava. Aí eu peguei lá a suíte francesa número 5. Cheguei a gravar, inclusive. Apareceu a oportunidade. Olha que coisa interessante. A partida número 1 em si bemol. Peças eruditas que eu não tomei há muito tempo, né? Eu fiquei no piano. Isso exige um aprimoramento. Quando você foca numa coisa dessa, na música, você está tocando, você não consegue pensar em nada. Sabe? Você fica focado naquilo e isso faz bem para a sua cabeça. O alimento da alma, digamos assim, a alma se nutre de outro alimento, diferente do corpo. É outra coisa. Então, aí começa a ter uma compensação de contato, de pessoas, físico, de palco, de plateia. Você começa a olhar para o seu interior. Peguei brames lá, as rapizórias que eu gostava de tocar, balada de Chopin, fiquei envolvido nisso. E também apareceu a oportunidade de fazer aulas online. Você preparar cursos, entendeu? Arrumei, organizei um pouco esse material, porque existia o interesse de pianistas, né? De outras partes também do mundo, querendo ter uma aproximação. E como todo mundo ficou em casa procurando fazer esse tipo de contato diferente, né? Nesse ponto eu fui beneficiado também. Porque eu comecei a dar aula para quem está no exterior, né? Tive momentos bacanas aí com a Berkeley. Me convidou para falar sobre a minha vida, sobre cursos que eu fiz. Tudo isso me ajudou a passar esse momento difícil, sabe? Fiz vários cursos online que eu deixei, disponibilizei depois através da internet. Eu fui preenchendo o meu tempo com isso, né? Tinha acabado de fazer um disco com meu filho, com o Tico de Godói, chamado Juntos, né? Que é um trabalho que ele quis fazer com músicas, a maioria das composições são minhas. Eu já acabava de lançar o disco, ia lançar praticamente quando veio a pandemia. Aí eu falei, vamos ensaiar, vamos manter essa chama acesa, porque uma hora vamos ter chance de ir para o palco, que é o que está acontecendo agora, entendeu? Quer dizer, realmente eu não fui abalado em termos de falar para você, olha, a depressão. Não, longe disso, não aconteceu comigo, né? Eu fui ser um cara de sorte, na verdade, graças a Deus. Ainda bem, né? Estou sempre envolvido com alguma coisa que me absorve de uma tal maneira, que eu acho que aquilo que eu te falei acaba nutrindo você de outra forma, tá? Eu acho que poder gostar de música, você um apaixonado por música, você entendido, né? Quando você estava falando, há quanto tempo que você vem, ouve, acompanha o que acontece. Se a gente que gosta de música, hoje já se sabe que faz bem para o cérebro, para os novos neurônios, né? Quem toca, então, melhor, né? Então, se puder fazer as duas coisas, ouvir, tocar, né? Então, você começa a dar uma olhada naquilo que sempre foi importante para você. Para o mundo, na formação dele. Então, eu fui me atendo nas coisas que eu gosto, gosto, continuo gostando, e ocupando o meu tempo com esse tipo de atividade, né? Que me... Acaba me fazendo o bem, né? Para a alma, para mim, para o meu sentimento, para o meu interior, para o meu verdadeiro ser, digamos assim. A gente tem a posse real das coisas, porque as outras coisas parece que é tudo usufruto, né? Você chega num... Você vai embora e continua... Continua aí, né? Mas esses, para mim, são as verdadeiras... Verdadeira posse que você tem, do conhecimento que você adquire, sabe? Eu acredito que, de alguma forma, isso vai fazer parte do seu ser para a eternidade, né? Eu não penso só nessa vida, penso em outras também. Ainda bem que você tenha essa visão, né, Hamilton? Porque muitos músicos mesmo, como você falou, você citou a depressão, a saúde mental, tem muitos que ficaram bastante deprimidos. Bem, eu sei. E não é só a morte pelo Covid, não. A gente tem a lista dos amigos músicos aí que foram embora por Covid, mas também casos, assim, de depressão. O caso, só para citar um, do Moraes Moreira, né? Que ele gostava de fazer muito show. De repente, ele se viu privado de fazer show. Ele não gostava de tocar em estúdio, ele gostava de fazer show. Aí ele teve que parar de fazer show. O filho dele veio aqui na rádio e contou a história do... Contou que o Davi, né? Falou que o pai dele estava deprimido. Ele estava vulnerável já com alguma doença. Tinha uma doença, claro. Mas aí o isolamento deprimiu mais ele. Aí ele foi embora mais cedo. Quer dizer, você vê que são... Não é fácil, muitos artistas, né? É lamentável, né? Que aconteça isso, né? Mas é verdade. O próprio Nelson Freire, grande pianista, que foi embora agora, teve uma operação muito triste aí na mão, em 2019 e tal. E ele estava deprimido mesmo. O pessoal conta ali, os que eram mais próximos dele, que ele estava em depressão. Não sei o que aconteceu, porque ainda a gente não sabe os detalhes da morte dele. Mas também que ele estava deprimido e estava. Porque ele disse que nunca ia tocar do jeito que ele tocava por causa da operação. Nossa senhora, que esse moço tocava, toca de piano. Só basta ver a discografia que ele deixou. E eu convivi com ele. A gente era garoto, né? Quase ali da mesma idade. Eu, um pouco mais velho que ele. E ele estava se formando muito. Quer dizer, para mim, ele já nasceu pronto. É um ET, sabe? O Nelson, a coisa... Ele explicava. A facilidade que ele tinha. A concepção musical que ele formava de cada coisa que ele tocava. O negócio foi impressionante. Quando ele caiu lá no Rio, que ele estava andando numa calçada lá, se machucou, né? Exato. Eu acompanhei tudo. As pessoas mais chegadas, me participavam sempre do que estava acontecendo com ele. Porque a gente era muito amigo, né? E depois tivemos esse ato. Ele deveria ter voltado o ano passado para tocar, né? A pandemia começou. Ele estava se preparando para isso. Aí fomos surpreendidos com essa morte aí, né? Exato. Mas sempre... Mas ele se abalou, sim. Você tem razão de lembrar. Foi. Saiu nas... Os jornais publicaram, né? Você sabe. Porque tem a doença, o Covid, que é uma desgraça mesmo, né, Milton? Agora, o abalo emocional... Não é todo mundo que tem uma cabeça boa, né? Para poder segurar essa onda. Você nunca sabe. Uma onda, assim, muito pesada mesmo, né? Bom, resumindo, o clã teve que parar presencial, mas você continua dando aula online. Se reinventou, né? Isso. Eu e os professores da escola. Todos, todos. A gente continuou funcionando com aula online. Todo mundo foi se adaptando, né? Agora estamos voltando, graças a Deus, né? Com aula presencial, né? E o problema é que quando você... Você tem sempre um rodízio bastante grande de alunos que param por algum motivo. O problema é que não vinha mais aluno, né? Entendeu? Porque eles saíam de casa para fazer uma entrevista para estudar. Ninguém queria sair, né? Claro. E vem, falta esse contato. Esse contato é que aproxima professor e aluno. E aí, quando você se distancia por algum motivo como esse, né? Você continua. Não está separado definitivamente. Agora, a pandemia atrapalhou isso. Porque eu vou fazer... Ah, não vou estudar agora. Não vou... Eu vou deixar para depois. E se deixar para depois, acaba atrapalhando a vida de todo mundo. A pessoa deixa de ter uma coisa que ela gostaria de ter feito. Perfeitamente. Agora, Hamilton, agora esse disco do 80 anos, comemorando o que eu recebi aqui com... Fiquei emocionado quando eu recebi aqui com o autógrafo do Hamilton Godoy, né? E essa celebração do aniversário. Foi em março, né? O aniversário foi em... Quanto? Quatro de... Quatro de quatorze? Quanto de março? Dois. Dia dois de março. Dois de março você fez o aniversário, né? Completou os oitenta. Completou os oitenta. E já estava pronta essa ideia do disco? Ou como é que faz? Essa ideia, por exemplo, você vê que tem um patrocínio grande da secretaria, né? Do PROAC, né? Obrigado, PROAC. Que eu tive a felicidade também de ser honrado por ter um projeto acolhido por eles. E nesse projeto tinha várias atividades, né? Tinha palestras, tinha... Combinava com esse CD, com um disco que eu quisesse fazer com aquilo que eu achava. Então, sempre ajudado por uma equipe de produção. Você tem aí a Dani Godoy, né? Que é a minha filha. E a Débora Ribeiro, né? Trabalham nessa produção. Então, foram várias atividades, né? Que eu tive que desenvolver, mas já tendo o apoio, né? Tendo o apoio cultural da Secretaria de Estado da Cultura do nosso estado, né? Governo do Estado de São Paulo. E não só prestigiou a mim com projetos, né? Eles vêm fazendo isso normalmente, né? A gente lamenta sempre que poderia ter muito mais artistas... Claro. Promovir... Tem uma travadinha aí, espera aí. Quero gravar um disco assim. Isso tem um custo. Você tem que ir para um estúdio, pegar bons profissionais, né? Tem que gravar, mixar, editar. Você sabe, né, Colibri? É, claro. Para o músico tirar dinheiro para fazer isso, né? Sem essa perspectiva de retorno, inclusive. Mas o apoio da Secretaria foi fundamental para mim, né? A gente, ao longo de 80 anos, você faz bastante amigos, né? E, nessa hora, a presença deles na sua vida é de vital importância, né? É, claro. Mas ele já estava elaborado e engendrado antes, em 2019 ou 2020? Conta que você... É por causa dos 80 anos, que é uma data chave, redonda, né? Aí, as ideias começam a formar dentro da cabeça da gente, né? Difícil você explicar. É como uma composição, né? Um tipo... É, vou fazer um disco, mas eu preciso fazer... Aí, comecei a lembrar as coisas. O que eu não fiz? Que engraçado. Aí, eu lembro do Guarnieri, rapaz. O Camargo Guarnieri, esse encontro que nós tivemos, quando ele me impediu para gravar a música dele, se eu poderia, né? Olha que coisa bonita que ele me falou. Será que você poderia gravar isso com o seu trio? Eu estava começando a tocar música popular, com baixa, com bateria. Eu tocava música irudita. Ele falou 49, Ponteio 49, né? E gostava desse Ponteio. É tão bonito, né? Todo mundo... Eu falei, maestro, puxa, que honra. Eu vou gravar um dia, né? E fico aí com isso na cabeça. Vou guardado ali. É, lembrei do Jobim, que estivemos juntos da última vez, que tinha lançado o Bebel com aquele grupo dele, que fez uma excursão linda pelo Brasil, né? Segundo volume dedicado a ele, só composições dele, né? Zimbutri e o Tom, né? Acho que era assim, ou então interpreta Zimbutri, né? Tínhamos combinado ele tirar uma foto com a gente na capa do disco. Ele gostava da foto que a gente fez. Você lembra de um disco com o Milton Nascimento? Que nós fizemos... Que nós temos três de bonezinho. Então, são tudo estilo Milton. Todos os bonezinhos. Na hora da foto, nós aparecemos de boneca, igual o Milton. O Milton ficou super feliz, né? O Jobim queria ver se a gente fazia a mesma coisa. Ele falou, vamos fazer, vamos marcar a foto. Ele viria para São Paulo. A gente falou, nós vamos para o Rio tirar a foto. Não, eu vou para São Paulo. Eu só... Um se desloca. Foi quando ele foi para os Estados Unidos, né? Naquela época, a gente tinha estado junto um pouco de tempo antes. E eu fui ver o show dele e ele ficava para mim. Você viu o Bebel? O que você achou do Bebel? Eu falei, gostei de tudo. O show foi lindo, né? Uma música mais bonita que a outra. O disco se chamava... Acho que se chamava Passarinha, né? Passarinha. Passarinha que tem o Bebel. E tinha as cantoras, tudo. Um visual lindo. As mulheres lindas. Os arranjos muito bem feitos. Os músicos ótimos. Ele viu que eu estava na plateia. Mandou me chamar lá no camarim depois, né? Aí chegamos lá, começamos a conversar. E ele disse, você tem que gravar o Bebel. Não é aquela. Será que se você... Mas eu não... Não dá para pôr nesse disco. O disco já está pronto. Mas você precisa gravar. Sabe? Intimou. Enquanto o outro falou, será que daria para gravar o Bebel? Eu me meto o dedo. Ele me falou, você tem que gravar o Bebel. Essas duas coisas vieram na minha cabeça, né? Pelo 40 anos depois. Eu falei, eu vou gravar. Eu não vou ficar com essa dívida, não. Tem que ajustar essas contas aqui, enquanto eu estou aqui embaixo. Pegar esses caras lá em cima. Pô, por que você... Mas quem disse que é em cima e embaixo? Eu não sei bem essa história. Eu não sei onde eles estão. Mas eu gostaria de ir para o mesmo lugar deles, né? Para a gente continuar. Mas então é um grande acerto de contas, na verdade. Eu acerto de contas. Com a sua memória afetiva, né? Um acerto de contas. Porque, além desses pedidos, né? Você colocou aí os compositores que você gosta. Gersh. Você colocou Ravel. Você colocou Korsakov. O Guardinieri, você já falou. Enfim, você fez um acerto de contas com a sua memória afetiva. As músicas que você gosta e que você lembrou. Cada uma delas. Se você me perguntar, eu tenho muita história. Mas todas elas têm. Que nem Elisete Cardoso. Canção do amor, né? A Elisete foi uma amiga fora de série que a gente teve, né? Na carreira. Aí eu falei, preciso... Eu quero que a Elisete esteja presente de alguma forma. Foi o primeiro sucesso dela. Imagina que a música foi gravada há anos de 30, 40, alguma coisa. O sucesso da Elisete. Canção do amor, né? Aí toquei. Eu fui para o piano e toquei da forma que me veio na cabeça. Você entendeu? O regime não tem segunda faixa. Vou fazer uma. Pum, toquei e acabou. Aí vai... Entendeu? Mas é assim que a memória afetiva é assim. Quando você teve com a gente no estúdio, no piano nosso ali, né? Você foi lembrando. Você falou assim, isso aqui tem a ver com a sua formação erudita. E você fez o aponte do popular com o erudito, que é a sua vida, né? Você transita por esse mundo do erudito popular desde sempre, né? Então, quando você me falou do balanço da mão esquerda, que tem a ver com a música erudita e o popular, como é que mexe com isso e tal. É uma aula que eu aprendi e fico na minha memória afetiva também para sempre. Porque a gente aprende música naquele momento. Vamos começar a passear no disco? Vamos ouvir, então, dose dupla que nem a vacina. Duas músicas. Então, vou começar com o Frevo Rasgado e o Rio Vermelho. Fala um pouquinho dessas duas canções que você escolheu. Frevo Rasgado e Rio Vermelho. O Frevo Rasgado foi uma sugestão da minha filha, da Dani, né? Porque ela gosta demais dessa música e eu gosto também. E eu pensei muito no Gil, porque eu vi bem o início da carreira desses caras, do Milton, do Gil. Quando a gente tinha o Fino da Bossa, quando começou o programa, todo mundo queria uma beiradinha, queria aparecer ali, né? O Gil vinha para São Paulo de vez em quando. Eu me lembro dele lá na Record, no teatro, com uma passinha, né? Ele acho que trabalhava com venda de seguro, alguma coisa assim. Mas eu já conhecia, porque... O Gil, o Gil, você está falando? Gilberto Gil. É, ele trabalhava na Gessilever. Ele era da Gessilever. Você lembra disso? Gessilever, né? É isso mesmo. Não sei porque eu achava que ele vendia seguro, alguma coisa assim. Mas era Gessilever. Mas você pegava o violão, né? E eu falei, nós temos que empurrar esse cara, esse cara tem que ter a hora dele, né? Porque começou a aparecer e o Fino tinha esse poder, né? De atrair o mundo para cá. E São Paulo, aquele belo, né? Esse lindo coração que a cidade tem. De acatar o que tem de melhor, né? E mandar para o Brasil todo. E aí eu falei, eu tenho que ter o Gil, né? Porque o Gil é um bom representante dessa levada diferente. Enriquece muito uma música brasileira. A forma de que o Zimbo começou a tocar, quando começou a ouvir essas músicas da Bahia, já é diferente. Aquele dum, tiquitum, dum, tiquitum, dum, dum. Isso é um birimbau, né? Que você pega aqui em harmonia. Tantarará. Tantarará. Tiquitum, tiquitum, bum. Não tem levada no mundo que não seja brasileira que faça isso, você entendeu? Isso tudo vinha de encontro, aquilo que a gente estava buscando para o Timbutril continuar com a chama viva. Não só a Bossa Nova, tinha outras coisas para mostrar. Falei, não, esse cara é esse baiano da mão da peste. Ele tem que estar com a gente, né? Aí eu falei, eu vou tocar. E outra coisa, quando ele mandou essa música para o Festival da Record, ele mandou junto com o Domingo no Parque. O Domingo no Parque e o Frevo Rasgado. E eu fiquei responsável para decidir qual das duas, olha só, Curibir, que deveria estar no festival. Aquela letra do Domingo no Parque, aquela história, né? Que eu estou me referindo ao Domingo no Parque. Verdade. Não vai ficar de fora. Nós escolhemos bem, eu acho que o Júlio acertou. Inclusive eu. O Domingo no Parque tem que ser a música, tinha que ser uma música só, né? E foi a música que fez com que ele fosse classificado, fosse finalista e que deu notoriedade a ele. Foi o Domingo no Parque, né? É verdade. Que ele arrancou junto. Só que o Frevo Rasgado, gente, ficou de fora. Ficou do Frevo Rasgado há muitos anos atrás com o Heraldo do Monte tocando guitarra junto. Não sei se você lembra desse disco. Eu lembro. Tem. De capa branca, bonito. Eu falei, não, eu quero fazer um arranjo pra trio. Quero tocar em trio. Com o Edu e com o Cidiel. Sempre é bom você pegar a música. E eles adoraram, eles começaram a ouvir o Zimbo Trio, que a gente tinha feito um tributo pro Zimbo. E eu fiz com esses dois músicos. Eles são dois caras excelentes músicos e muito sensíveis a isso. Eu disse, se dedicaram pra tentar reproduzir aquele clima, né? Que o próprio Gil insinuou e que o Zimbo tocou. Então, eu falei, esse Frevo vai. Então, essa é a explicação. Por isso que eu falei, cara, tudo sem... O Frevo Rasgado. E você tá se referindo, pra quem não sabe, o Edu Ribeiro e o Cidiel Vieira. O Edu, baterista, excelente. E o Cidiel Vieira, um contrabaixista de alto nível, né? Só pra ilustrar. A outra música que você falou, qual foi? Rio Vermelho na sequência. A gente tá fazendo a sequência do disco. Vou ouvir duas cada vez. Rio Vermelho, que é a música do Danilo Caymmi, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Isso. O Rio Vermelho foi um negócio engraçado que eu fiz com o Rio Vermelho. O Milton passou essa música pra mim quando ele não era conhecido ainda. Ele tava começando a aparecer como compositor. E ele mostrou. Eu acho que ele não devia nem ter parceiro. Não sei, acho, nessa época. E eu lembro que eu me liguei demais naquela levada do violão dele. Aí eu falei, passa, eu quero escrever e quero tocar isso no piano. E como ele tocava no violão aqui, ele cantava, eu falei, eu tenho que achar um jeito de fazer isso no piano solo. Aí eu passei aquele violão dele pra minha mão esquerda do piano e a mão direita eu usei o tema. E aí depois, quando chegou agora, eu falei, meu Deus do céu, eu falo dessa música e ninguém conhece essa música. Eu falei, será que eu vou conseguir um feito que é gravar uma música do Milton que só eu conheço praticamente? Então eu fui procurar. Aí peguei os músicos conhecidos meus, com quem eu tenho relacionamento. Você conhece essa música? E tocava. Não. Você não conhece? Ele nunca ouviu? Não. Entendeu? O último que eu ainda falei, isso foi com o André Gerais Satti, que era do Grupo Dalma. André, ouve aqui. Que música é essa? Não, não conheço. O André não conhece. O Edu Ribeiro, não conhecia. Eu se diga, mas eles são jovens. Tem uma antiga, Gabriel Grossi, que é amigo do Milton, vive no Rio de Janeiro, e gravou comigo também no disco. Você conhece? Não. Eu falei, então é essa que eu vou gravar. Entendeu? Eu consigo uma música do Milton que ninguém conhece. Olha que cheio. Isso aí, isso aí. Olha isso nesse disco. Foi assim que eu coloquei essa música. Eu tinha te feito um ensaio uma vez numa gravação do Zimbo, mas eu não tinha gostado do resultado final. Falei, não, eu vou gravar isso do jeito que eu gosto. Vou deixar solo para todo mundo se divertir, e vou improvisar também o que me vier na cabeça. Eu não quero nem saber. Então foi isso. Quem ouvir vai ouvir uma música, provavelmente inédita, mas veja o que queima lindo que é essa música. A atmosfera. Então vamos ouvir agora, vamos rodar agora, vou fazer o rodo aqui. Frevo Rasgado, a música do Gilberto Gil, e você no disco estava escrito lá o parceiro Leonardo Ferreira. Ele é mais conhecido como Bruno Ferreira, nas indicações do disco, da música Frevo Rasgado. E, na verdade, ele é Leonardo Bruno Ferreira, porque ele é o Leonardo Bruno, filho de Abel Ferreira, o grande clienteista do Choro, as queridas, né? Amigo. E ele é maestro Leonardo Bruno Ferreira, que participou, segundo os livros do Gilberto Gil, fez a música, fez uma parte da música, e o Gil fez a outra parte da música com a letra. Então vamos ouvir Frevo Rasgado, e na sequência Rio Vermelho, a música do Danilo Caymmi, Milton Nascimento e Ronaldo Baço. Roda! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto